Olá, Divulga Mourdes! Eu sou todos os vídeos, eu sou Cíntrica Talista. E eu sou Márcio Lianço, e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! Hoje nós vamos conhecer o Mercadão de Madureira. Pensou pelo vídeo? Deixa o like, inscreve no canal, assista as notificações e depois compartilha com todo mundo! Divulga Mourdes, estamos em Madureira, um bairro com barro da Ladispo, bem conhecido aí no meio, por todo mundo. E a gente vai mostrar pra vocês o Mercadão de Madureira. Com certeza, aqui em Madureira tem a quadra da Escola Portela. Tradicional aqui no Museu do Carnaval e a Império Serrano. Olha, e a gente tá saindo da estação de trem, tá? Que logo eu fui dizer, vamos fazer umas imagens pra vocês verem. Não é uma loucura essa estação, o vídeo é babado! É um sábado, tá? Pela manhã, e o bairro é super movimentado. Só que o Mercadão, hoje pra ser sábado, fecha mais cedo, né? Pois é, e a gente chegou quase 11 anos. E a feira aqui embaixo do viaduto, embaixo do viaduto, ó. E cima fica a estação do trem. É lá, a estação do trem é lá, aqui é um viaduto, e tem uma feirinha ali. A gente tá indo pro Mercadão, vamos por aqui. Tem outra feira aqui. É babado aqui, né não? Isso, a gente encontrou, olha, cinco shorts por R$100,00. A gente encontrou 20 shorts por R$19,90. Vai dar 5% também. Oi? Gente, é movimentado, não é não? Sobe aqui. E pra ir pro Mercadão de Madureira, gente, a gente tem que andar por aqui, ó. Até chegar lá. Um calor da peste. E hoje tá abafado, aí o sol cai. No caminho choveu, não foi? E é isso. Aqui é tipo um centrão de Madureira. Essa parte aqui não passa carro não. Passa, passa. Tu não disse que não passava? Passa, passa um ônibus e o carro. Olha, gente. Passa bem vinho. Assim é Madureira. E aí, tá gostando desse Madureira? Com certeza, ó. Ele sabe até essa loucura, não é, pessoal? Mostrando meus caminhos do Rio de Janeiro. Gente, esse é o Mercadão de Madureira. Bora lá entrar. Pra conhecer. Essa é a entrada de Vigamujo no Mercadão de Madureira. E a gente vai explorar. Aqui dentro tem um mundo, tá? Tem de tudo. Vamos lá. Estão olhados nos preços, estão olhados em tudo, né? Não se sente, né? Com certeza. Vai comprar? Não, mas vai gravar. Ó. Vários corredores. É enorme. Tem, é... Ar-condicionado, né? Esse ar-condicionado? Tu tá vendo, ó. Ó. É climatizado, querido. É, é climatizado. Com certeza. Com certeza. Aí tem loja de tudo. Aqui é uma loucura. Loja de eletrônicos. Coisas de carnaval. Descartáveis, né? Acho que tem mais. Trabalho, será que tem? Tem. Tem muitos produtos, olha. Pra descartáveis, né? Eletrônicos. O salão. Descartáveis. Vamos pesquisar alguns preços. Vocês querem que eu pesquise o quê? Hã? Ah, não entendi, não. Eu vou ver. Como? Vou mostrar pra vocês alguns meses. Olha, que é uma loja de descartáveis. Até que você tem, olha. Com certeza. O mercador é um empreendedor. Olha, a Havaiana. Tá vinte e cinco. E, olha. Quatro e cinquenta. Essas coisas que tá Havaiana. Quarenta e cinco essa Havaiana. Olha, show de bola. Sessenta. E a Havaiana era uma coisa tão barata, né? Essa daqui é porque tá enfeitada. Essas daqui são vinte e cinco. Não, eu sei. Mas aquela é bem tradicional. Uma Havaiana tá carimbina. Eu comprei uma por cinquenta. Eita. Ela comprou uma Havaiana por cinquenta reais. Pois é. É babado. Gente, como é grande. O mercadão. Vai pra todo lado. E pra esse lado, né? Tá atacado dez reais. No dinheiro. No varejo todo. Olha, depende, olha. Tem muitos produtos. Tem artigos da festa, né? Tem muita gente, né? Vamos pra lá pra ver. Eita, o salgado. Já foi pra lá. Já tá vendo o salgado. Seis reais, o salgado. Olha. Olha essa, gostinho. Tá bem bonitão. Ah, seis reais. Aquela ali, porque já me deu fome. Olha. Olha. Olha, o preço dela é setenta reais, tá? Tá caro, não? Ou tá barato? Sei lá. A sextinha, ó. Pra você sair de fazenda. Olha as paçocares. Olha as paçocares. Olha as paçocares. Olha as placas que eu quero. Bom, pela tá rodada. Tem que ter um desse na casa da gente. Olha o seixo, dá pra mim andar dentro dele, tá não? Tu me joga num rio, tem muitos produtos. Gente, esse fio aqui, esse negócio aqui é a tubulação pra o ar, como é que se diz? Aqui é climatizado, né? Tem em cima também, ó, o pessoal tá andando lá. Olha, pra quem gostou de joia. Ó o anel, ó, tá vendo? Ó aqui ó, tem vários. Eita, olha esse aqui, tão lindo esse, seis, nove e tal, viu? Não, e a loja sai em outras ruas. Aí você até se fica gostando de suas joias caras? De seis e noventa e nove, você comprou aqui no mercado de Badona? Ninguém sabe, né, não? O que é isso aí? Um monte de fantasia pro carnaval, ó, e o carnaval aqui já tá pronto, viu? Muita coisa, o carnaval no Rio é muito forte. Olha as bombeiras dos tipos. E o que foi sido o melhor? São mais de quatrocentos blocos, né, no carnaval. Essa são das escolas aqui. Ah, tá o Salgueiro aqui ó. Trinta reais. Essa é da Salgueiro. Essa é da Salgueiro. Essa é da melhor, né? Já dá pra ver. A Thais da Verde Rosa só não vai que já morreu. Já morreu. Já morreu. Eles prepararam um disco de Homo Rosa, tem muitos corretores, né? É grande, eu não falei, é muito grande aqui. Tem primeiro andar, tem embaixo. Tem embaixo? Tem. De cada setor é uma coisa, tá? Até coisa de barro tem aqui. Gente, são... Eu sou uma isso. Eu sou filha da lua. Eu sou filha dos toques. Não. Mara, ninguém merece Mara, maravilha. Pois é. Esquece. Tem que ver a música dela. Eu não falei nada. Olha. É, exato. Isso é uma fantasia, hein? É. E é feita com corda, viu? Com material de corda. Toda ela é feita de corda mesmo. Olha aqui, ó. Toda ela é feita de corda. Fechou, 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 fechou. Olha os chapéus. Marlan, ali é papelaria. Aqui é de... Aqui é do pessoal da Umbanda, dos pessoal assim. Do candor black. Mas eu acho que é fantasia também, não? Não, isso aqui é dos orixás. Ah. Olha, tem sorteio aqui, tá? Olha, aqui já sai na rua. Aqui já é uma das saídas, ó. E tem o primeiro andado, ó. Olha, no primeiro andado tem bobs. Eita, já me deu pra um, né? Aí eu vou comprar aqui, vou jogar ali, eu tô quase tudo. Lá em... Lá em Rio de Janeiro, no caso, vocês me pegavam o... Olha, perucas. Aqui são as perucas. Tem várias... Tem muito cacheado, né? Olha, aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem de todos os tipos. Tem muita. Caraca, como é grande, né? Surpresa. Aí você... Será que esse carro é da loja ou é só da loja? É da loja, eu acho. Vai pegar um carro de peruca, tá? Mais corredores. Tem o que ter uma nota fechada, né? É, porque hoje é sábado, né? Ó, camisinha de firme, fome, né? Tudo de esporte aqui. É babado. Aqui já tem o uniforme completo. R$ 350,00. Não vale, não, tá? Não vale pela... A camisinha vale muito mais. Né? Tem que ter uma nota fechada. Olha os topos. Peraí os topos. Quanto você topa? Peraí. Olha os topos pra ficar também. R$ 70,00, no conjunto. Musicionais. Será que o seu cabelo... Será que você deixa o seu cabelo crescido aí com o cabelo de pau e fica massa no cabelo de pau, né? Tem muita loja de peruca. Tem, muito. Essa parte aqui é mais fantasias, né? É, porque é setorizado, tá? Vai ter a parte da comida. É, vocês se percam pelo mercadão, olha. É tranquilo, seguro, a gente tá andando, tá agradando. E o pessoal tá só focado em comprar ele, né? E passear e olhar. E só tocando samba, viu? Só tocando a mãozinha, ó. A gente veio de lá, ó. A gente tem que ter cuidado até pra gente não sair e entrar no mesmo canto. Então, se você estiver gostando desse vídeo aqui, tá? Mercadão de Madureira, saiba que tem como você contribuir com a nossa produção de conteúdo. É, querido, é bem fácil, tá? Você pode estar se tornando um membro. Tem um botão aqui, seja o membro, você se torna um membro e seu nome vai estar saindo nos vídeos, no final de cada vídeo, né? É, e você também pode estar contribuindo com o nosso projeto de paçoca, né? Isso aí, a paçoca custou dois reais, tá? Você adquiriu através do nosso Pix. Você pode estar adquirindo a nossa paçoca aí, tá? Por apenas dois reais e o Pix você pode fazer o principal lucro que você quiser, não é verdade? É, e quando a gente se encontrar, a gente entrega a sua paçoca. Se não, você pode derrador aí para as crianças que a gente doando, a gente der. Pois é, então vamos contribuir com a nossa criação de conteúdo. Já foi. Vai subir ou vai gravar? Vamos subir. Ali, ó, sobe lá. Por aqui, ó. Ministro grava quando ali alguma coisa. Passar lá por trás para parecer no Pixoneiro. Sorteio limpo, ó. Gente, é uma coisa imensa, tá? Aqui, ó. Vai lá para frente. É legal. Mércio é mais calhoca, mas o Rio é mais calhoca. Essa frase fui eu que inventei agora. Aham, tá aqui, ó. Com certeza, por isso que é tão famoso o Mercadão de Madureira, né? Cai, vai para todos os lados. Bora, né? É, gente, pensa que o meu irmão comentado, a gente estava ali embaixo, ó. Todo lado tem essa tubulação aqui, ó. Que joga um arzinho gelado. Não muito gelado, não, mas... Arzão, malandria. Tem de tudo. O que você procura? Eu acho que você vai estar encontrando aqui, né? Com certeza. E fecha, tipo, material. Tem barzinho, olha aqui, ó. Olha, tá com aquela cervejinha. Olha, né? Tá ameaçada, olha. 26, no Potom, 27. Pô, já estão comendo. Será que já está dando algo? Com certeza, é meio dia. Será que tem o West City? Não. Tem, não. Tem, não. Olha. No vídeo que a gente viu, já era assim, não foi? Vamos ver aqui, ó. Aí tem a parte só das ervas, gente, olha. Ai, como o cheiro é bom. Aqui é a parte só de ervas, de temperos. É toda essa parte aqui. Aqui é onde fica só os temperos, né? E as flores. E as ervas. Vamos continuar. Olha. Pra temperar, comprar os temperos. Um cheiro tão bom. Aqui dentro das ervas. Vai pra lá, ó. Vai pra todo lado. Aqui é a parte das galinhas. Não, tem de tudo mesmo, né? Até galinhas. Aqui é a parte das minhas amigas galinhas. É essa. Até pombo tem, ó. Pombo, pinto. O que é que tá fazendo aqui aí dentro? Ela me adorou. Tá fazendo o que, né? Eita, você assustou? Que tomo, né? Um monte de galinha. Tem pato, olha. Ela se assustou com uma beleza. Olha, tem pato, gente. Pato, menino. Que mercador doido. Olha também daqueles galos. Gente, que loucura, né? Até bode tem aqui dentro pra vender. Tem, bode. Os bichinhos ficam lá dentro. Agora o cheiro é bem forte dessa parte. Tem vários, sabe? Os bichinhos ficam lá dentro. É. Viu, dos amores? É babado. Ele é grande, né? Imenso. E vai pra todos os lados, viu? Eu gostei. Eu gostei. Ele é bem climatizado. Você nem se calou aqui dentro, né? É. Não é tão frio, não, tá? Não é tão frio, mas pelo menos é venturado. Aonde você passa, tem uma venturação, né? Por esses tubos. Mas não é tipo gelado, não. Tipo ar-condicionado, não. Ou boticário, não. É, gente. Até a loja do boticário tem aqui dentro. Loja dos Santos. Deve ter a praça de alimentação, né? Sim. Com certeza. Loja de... A gente já passou por um boteque. Casa do sabão. Vamos achar quando não faz chá. Vamos pra lá? Ei, fora pra cá. Casa dos Chás. Gente, é uma loucura. Gente, é uma loucura. Está vendo? É. Ainda, é uma loucura. É. Teve a loucura. Você já está desvira. Ia pessoa paga a mão. Não precisa de morte. É. Seja. É. Até a próxima. É. E aí? E aí? É. E aí? É. É. Música 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 Olha o tamanho desse carro aqui São Jorge Música 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 Pô, vai treinação frio Olha palma Música e isso aqui tudo por R$8 isso e isso é muito fácil também um pacotão é bom né um pacotão de pouco R$9 um pacotão ó tá dizendo que esse mercado tem mais de 60 anos tem um Dobbs ali ó é ó tem até um letreiro aqui ó eu amo mercadão olha aqueles de ossos com lanche aqui é uma das entradas tá aí ó ai gente vai para todo lado ali tem macarrãozinho olha macarrão acho que é só o nome não? mas tem suco, pastéis, lanche, salgadas e pizza ó aqui é tipo um e aí 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 são muitos corredores eles estão perdidos aqui tá perdido Sidney são todos corredores que a gente não consegue saber qual a gente já passou não a gente não passou por esse a gente agora quer descer tem que saber onde é as escadas as escadas é aí ó não tem praça da alimentação mas no meio das lojas a gente vai encontrando as barraquinhas de comidas né tem vários até bobs tem promoção lá e aí É, pra todo lado. Vamos pra lá, Geron? Vamos pra lá. Aqui é uma parte de maquiagem, cosméticos. Aqui já é uma coisa de piscina. Acho que aqui é uma parte infantil. Uma boia. Aqui é uma parte de brinquedos, né? Maquiagem pra ali, brinquedo pra cá. Esmola. Frios. É, gente. Aí sobe de volta. Dentista aqui. Você fica lá ali. Doce. É um lugar bem completo. O peito que usa pra picar o cabelo. Um real. Olha, o peito pra catar o piolho das primas lacração, ó. Vou levar pra ele. Barato, né? É. É. Quanto tempo? Quanto tempo? Tá durinho, ó. Quanto tempo? É. R$1,70. R$1,70. R$1,70, né? R$1,70. 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 Olha o papo pra gente tomar cerveja na lata. Olha o papo pra gente tomar cerveja na lata. R$1,70. 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 O que tu achou do Mercadão? Oi. Como é? É, muitas coisas. Muita gente também, né? Tu já tinha vindo aqui? Cadê? Se eu ficar formado, não. E os preços, vale a pena? Mais ou menos. Tem 10 pontos de queixo por R$5,00. É. A gente comprou bem mais. Então de Pugamones, esse foi o nosso rolê aqui pelo Mercadão de Mateira. Com certeza. Gente, ele é grande, tem muitas lojas, muitos corredores, você se perde. Muita gente, muito movimento. Muita gente também. Então deixa aqui nos comentários. Se você já veio aqui no Mercadão de Mateira, se você vai vir, tem vontade de conhecer. O que você achou desse Mercadão. Com certeza. Se você gostou do vídeo, deixe like, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.